Esse ano é um ano extraordinário, nós tivemos que gastar mais recursos com saúde. O Brasil todo se uniu para salvar vidas e preservar empregos. Mesmo que brigando aqui ou ali, a verdade é que o sistema funcionou. O regime democrático brasileiro funcionou. Houve briga, houve demarcação de território, os estados, o Supremo disse que quem controla a crise eram os estados e municípios, então um joga a culpa no outro, o que aconteceu, o que não aconteceu, mas a verdade é que o sistema funcionou. O Brasil conseguiu atravessar essa primeira onda. Estamos com dificuldade, estamos sofrendo, estamos sendo atingidos tragicamente, mas estamos atravessando essa onda. E as linhas vitais da economia brasileira estão funcionando. As pessoas não estão só com o dinheiro na mão em prateleiras vazias, não. As prateleiras estão cheias, o sistema produtivo está funcionando. Então nós temos que trabalhar para continuar assim. Se nós tentarmos, no ano seguinte, a esse ano, que foi excepcional, seguimos com o padrão de gastos, nós vamos para o caos. E os conselheiros do presidente, que estão aconselhando a pular a cerca e a furar a teto, vão levar o presidente para uma zona de incerteza, para uma zona sombria, uma zona de impeachment, de irresponsabilidade fiscal. E o presidente sabe disso. Então o presidente tem nos apoiado. E aí vocês perguntam agora, vamos para os próximos passos. Perguntam agora sobre a demissão do Salim Matar. O Salim Matar pediu demissão hoje. Ele pediu demissão hoje. E isso, na verdade, é um sinal de insatisfação dele com o ritmo de privatização. Não necessariamente, vocês têm que perguntar para o Salim, se ele está saindo, quem é que está impedindo a privatização. O que ele me diz é que é muito difícil privatizar. Que o establishment não deixa a via privatização. Que é tudo muito difícil, tudo muito emperrado, que tem que ter um apoio mais definido, mais decisivo. O que eu digo para o Salim, que você sempre disse, é o seguinte. Para fazer a reforma da Previdência, cada um de nós teve que lutar. Para fazer a sessão onerosa, cada um de nós teve que lutar. Para privatizar, cada um de nós tem que lutar. Não adianta ficar esperando a ajuda do papai do céu. Você tem que lutar. A nossa proposta foi transformação do Estado. Então nós vamos tentar. E vamos correr até conseguir. Então tem que perguntar a ele por quê. se ele cansou, se ele desistiu, o que houve? Agora o secretário Hebel também... O secretário Hebel é a mesma coisa. A reforma administrativa está parada. Então ele reclama também que a reforma administrativa parou.